Oi, eu vi o recadinho do Bruno. Qual o recadinho? Do drive-thru que vai ter lá na escola pra gente entregar uma doação de alimentos. Isso, exatamente. Legal, não é, Maria? Muito. Muito legal. Oi, Alice. Oi, professora. Oi. Eu não vou poder fazer aula, porque eu estou em um ambiente muito fechado. Oi, Lavínia. Não vou poder fazer aula. Só um pouquinho, Lavínia. Gente, quem está com o áudio desligado, por gentileza, desligue pra me ouvir a Lavínia. Pode falar, Lavínia. Professora, eu não vou poder ver a aula, porque eu estou em um ambiente muito fechado. Veio até posso, mas fazer a educação física, não. Tá bom. Não tem problema. Pessoas do meu coração. Ah, mãe, deixa o pessoal acabar de chegar aqui, que aí eu falo com vocês. Todo mundo está bem, né? Alice, Laisla, Bernarda Dica, Gabi, Miguel, Guilherme, só um pouquinho, deixa eu ver quem está aqui. Oi, Clara, porque depois da aula a gente vai conversar, tá? Nós, lá, porque a gente tem o número 1 da aula. Miguel, Guilherme, quem é Maria Helena Silva, aparece aí pessoas do meu coração que estão sem, sem, como é que fala? Sem a câmera ligada, que eu preciso de ver quem é, porque está com um nome diferente a alguns aí. Guilherme, Miguel, Gabi, já falei, Jennifer, ah, é o Tomás, Léo, Daniel, Larissa, é Larissa, Arthur, Yasmin, Yasmin não, quem é Yasmin, gente? Eita, Vitória, Maria, Bernard, Brenda, Duda, Lavínia, Tossô, Sofia, Sofia com F, né? Dos Reis, Gabriel, Bernardo Samuel, cadê você, Vitor Rodrigues, Victor Passo, Bia, Bernardo Souza, quem é o Pedroca Gameplay aí? É o Pedro? É, né? Isso. É. Manu, é o Pedrão mesmo. Manu. Marinho. Tá bom, obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui, peraí, eu tô só em dúvida num nome aqui. Manu. Manu, quem é a Manu? A Manu, Manu que tá escrita aqui, Manu não, gente, Marcela López, quer ver? Professora. É a Marcela normal, Marcela normal, é da Marcela da nossa sala, tá? Normal, 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 normal foi ótimo, né, gente? É porque tem a, acho que a madrinha da Maria, chama Marcela Nunes, não consegui trocar. Aí, a madrinha da Marcela, chamou a Maria, chama Marcela Nunes, aí eu falei Marcela López, mas Marcela normal, é pra falar que ela que é da nossa sala. Eu não consegui trocar. Giovana, Giovana e Sofia Pinho. Vocês estão bem, né? Pensem atenção no recadinho agora, que eu vou dar pra vocês. A partir de amanhã, a partir de amanhã, dia 1º de abril, eu vou deixar disponível para vocês, lá na plataforma do Wake Class, tá? O trabalho de educação física para vocês responderem. Só que, antes de vocês responderem esse trabalho, vocês terão que assistir um vídeo, tá? Que eu também vou deixar o link desse vídeo disponível. Então, não abram, por gentileza, não abram o trabalho antes de abrir o vídeo. Por quê? Se você abrir o trabalho de educação física, e, em seguida, for lá abrir o vídeo, vai dar como se você tivesse enviado o trabalho de educação física. Por quê? No trabalho, você só pode abrir ele uma vez. Não pode abrir mais de duas. Então, lembre-se, antes de fazer o trabalho de educação física, vocês têm que abrir o link de um vídeo primeiro. assistam o vídeo primeiro, para depois responder os trabalhos. O trabalho, né? O trabalho, só um pouquinho que eu vou falar ainda. Peraí que eu perdi a linha de raciocínio. Antes de entrar, abrir o trabalho, né? Vocês têm que assistir o vídeo. Onde vai estar disponível? Eu falei que é no Wake Class, que é o novo aplicativo da escola. Só que, vai estar disponível no mural, lá, que são os recados que vocês conseguem receber. Beleza? Então, lembrando, por favor, não abram o trabalho antes de ver o vídeo. O vídeo fala da importância da atividade física. Nada muito, assim, nada muito, não. Não é nada difícil. As perguntas também são baseadas no vídeo, tá? Tá? Pra facilitar também, gente, eu vou fazer a postagem do link também na Escola Web. O trabalho vai ser só na Wake Class. Mas eu vou postar o vídeo lá, bonitinho o link, na Escola Web também, pra facilitar pra vocês. Beleza? se alguém tiver alguma dúvida, por gentileza, sobre só os trabalhos, levanta a mão que eu vou responder. Ô, professora, você já ouviu? O que você está falando? Pode falar. Quem é a Juliana Costa aqui? Só um pouquinho. Juliana Costa... Quem tá com acesso Tiago Marley? Oi, Tiago. É sobre o trabalho, meu querido? Tiago Marley. Sim, sobre o trabalho. Sim. Queria fazer uma pergunta. Eu cheguei, acabei de entrar na aula, os trabalhos vão ser disponíveis. Tem um vídeo? Tem um vídeo? Que é pra ver depois que você fizer as perguntas? Isso, exatamente. Que eu vou deixar separado. Eu vou postar um... Fazer uma postagem só com o link do vídeo e uma postagem com... E uma postagem não, né? Porque o trabalho tá na Wake Class. Vou fazer a postagem do vídeo. Você tem que assistir o vídeo primeiro pra depois responder. Porque se você abrir o seu trabalho antes de assistir o vídeo, na hora que você sair dessa página, vai colocar como se você tivesse enviado. E aí, se você não respondeu nenhuma pergunta, você já tirou zero, entendeu? Ô, professora... Entendi. É um negócio que tá assim, e tem um cara assim, pegando... É um negócio que tá escrito educação física e tem um cara pegando uma bola de basquete e jogando? Não. Não. Não tem nada a ver com esporte, não, tá? Eu não postei ainda, não. Eu só postei do primeiro ao terceiro ano. Quarto ano, eu não postei o trabalho ainda, não. E nem o vídeo. Obrigada. Tá bom? Ô, professora... Você vai... Tem um pouquinho, Gabi. Dá um pouquinho, Gabi, que eu tô terminando de ouvir o Tiago. Oi? E tem gente com a mão levantada aqui, Gabi. Oi, Tiago. Tiagão? Professora, que trabalho é esse? Tiago? Só isso que eu queria saber mesmo. Muito obrigada. De nada. Léo, pode falar. Professora. Oi. Léo. Léo, Léo. Não, gente, eu falei que eu vou ouvir quem tava com dúvida dos trabalhos e que levantasse a mão. Aí o Léo levantou lá, depois do Tiago, eu tô ouvindo aqui, ó. Por isso que eu falei Léo, entendeu? Pode falar, Léo. Professora, que diferença disponibilizar esse trabalho? Ô, gente, vocês estão... Ô, gente. Ô, gente. Ô, gente. Eu tenho uma caixa de cotonete aqui em casa, viu? Léo, meu querido. Amanhã... Amanhã é segura. Você não escutou essa parte, não, Léo? Brincadeira da parte, mas você não escutou essa parte, não? Léo? Não, professora, você tá gravando muito. Pra nós, não. Não, eu não sei. Léo, resolvi sua dúvida? Pra mim, tá travando, professora. Gabi? Gabi? Oi, professora. Pode falar. Oi, professora. Gente, tem mão levantada. Eu tô ouvindo a Gabi. Ô, Gabi, ativa aí novamente fazendo favor. É porque tinha gente com áudio ligado. Aí eu desativei de tudo. Professora, onde que vai estar disponível mesmo? Vai estar disponível na nova plataforma, o Wake Class. E eu vou disponibilizar o link também pela Escola Web. Anta, e só mais uma pergunta. Professora, só pode fazer manhã o negócio fecha? Aí não tem como fazer. Desculpa. É, Gabi. É o seguinte, você tem... Eu esqueci de falar o prazo. Obrigada por lembrar. O prazo vai ser do dia primeiro, que é amanhã, de abril, até o dia oito de abril. Então, você tem que ter aí, principalmente uma semana pra responder esse trabalho. Só que, se, por exemplo, Gabi, você entrou no trabalho amanhã, e aí fechou a página, você não tem como abrir mais. Porque você só pode responder uma vez só. E aí, é o que eu falei. Assista um vídeo primeiro, assiste uma ou duas vezes. Por quê, gente? Vocês não vão... Vocês não vão... Vocês não vão conseguir voltar no vídeo, se abrir a... Como é que fala? Se abrir a prova, tá? E, possivelmente, por exemplo, igual às vezes vocês vão pensar assim. A Gabi tem dois telefones. Aí a mãe dela vai entrar no celular dela pra ver o vídeo, e a Gabi entra no celular dela pra responder a prova. O sistema não aguenta, ele fecha. Se você tentar abrir o seu celular em dois lugares no sistema... O acesso da Wakeplace em dois telefones diferentes, ou um no computador e o outro no celular, vai fechar. Tá? Ao menos... É, vai fechar. Entendeu, Gabi? Bia, pode falar. É porque, professora, a gente vai imprimir ou... Eu não sei como é que vai ser... A gente vai imprimir, mas... É online, Bia. É o que eu falei. Tá disponível na escola web pra responder lá. É online, professora? Isso. Obrigada. De nada. Duda? 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 Eduarda? Professora? Oi? Tá me chamando? É, você levantou a mão? Ah, professora, amanhã vai ter aula? Eita! Não. Ah, tá. Obrigada. De nada. É... Quem tá no acesso da Joelma é a Manu. Pode falar. Gente, primeiro eu só tô respondendo perguntas sobre o trabalho. Se não for sobre o trabalho, por favor, não levante a mão agora, tá? Manu? Emanuele? Ei, professora. Oi. É que... É que esse palavra... Esse... Essa... Essa prova aí, ela vai estar junto com as outras? Não sei. Manu, desigual. Isso. Ô, Manu, eu só sei que a minha vai estar disponível. Com as outras, eu não sei te dizer. Entendeu? Eu só posso responder pela minha matéria, tá bom? Não, eu tô falando que a sua vai estar junto com as outras, das outras professoras. Então, eu não sei. Eu só sei responder sobre o meu, que é o meu de educação física. As outras professoras, eu não sei. Entendeu? Sim. Beleza. Júlia, Adriana. Professora, eu quero falar uma coisa. Esse trabalho, eu tinha entrado antes na aula no show da minha mãe, só que eu não tava conseguindo te ouvir. E eu não entendi sobre esse trabalho. Ô, Juju. Eu vou fazer o seguinte, porque senão eu vou ter que explicar tudo de novo. Tá, mas vamos lá. Vamos lá. É um trabalho de educação física que vai estar disponível na Wake Class. Só que antes de você abrir esse trabalho, você tem que entrar, assistir um vídeo. E aí eu vou deixar o link do vídeo disponível para vocês. Mas não pode abrir o trabalho antes de assistir o vídeo. Por quê? Se você abre o trabalho e vai lá assistir o vídeo depois, vai entender como se fosse um vídeo, um trabalho feito. Mesmo que você não tenha respondido. Entendeu? Assistem o vídeo primeiro e depois respondem o trabalho. Esse trabalho vai estar na Wiki Class. É o que eu falei. Tá na Wiki Class. Sofia Pinho. Sofia Pinho. Eu não quero falar, não. Tá com a mão levantada. Eu não quero falar, não. É porque você tá com a mão levantada. Arthur não é... Ô, professora. Só eu? Não tô, não. Só um pouquinho, Tiago. É... Bernardo Dias. Bernardo Dias. Bernardo Matos. Peraí, peraí, peraí. Esse trabalho você vai mandar amanhã? Ou nós vamos ter que pegar na escola? Gente do céu. É complicado, viu? Alguém responde pro Bernardo Dias aí, por favor? O que vai acontecer com o trabalho amanhã? É... O trabalho amanhã vai ter aula, então, né? Tem, tipo... Gente, amanhã não tem aula. O trabalho vai estar disponível lá, mas amanhã não tem aula. Tá bom? Pode falar, Gabi. A gente tem... Vamos fazer a nossa aula agora? Vou, vou fazer. Porque eu tô vendo que tem muitas perguntas de coisas que eu já respondi, Maria. Gabi, tá desativado. Ô, ô, prof, é... É pra fazer, mas amanhã? Então vai ter mais dia pra fazer. Qual que é a data disponível do trabalho, gente? Que eu falei. Do dia 1º, até dia 8. Até o dia 8. Todas as dúvidas do trabalho, eu já tirei. Todas as dúvidas do trabalho, eu já tirei. Eu só vou ouvir a Gabi, porque ela tinha começado a falar, mas aí eu esqueci que eu tinha dado a voz pro Bernardo, tá? Bernardo Matos. Então, por gentileza, a aula vai estar gravada. Voltem no início da aula e retomem todas as suas dúvidas, combinado? Ou, se não, acompanhem lá os posts que eu vou postar sobre os trabalhos. Fala, Gabi. Aí, eu vou explicar. A minha mãe diz que vai estar lá no post explicando tudo. Isso. Exatamente. Vai estar no post explicando tudo. Obrigada. De nada. Gente, então vamos lá, né? Todo mundo de pé pra gente aquecer. Todo mundo de pé. Eu quero o quê? Todo mundo tem cozinha na casa? Tá só assim com a mão quem tem cozinha. No dedo indicador, ó. Indicador. Quem tem cozinha, levanta o dedo indicador. Todo mundo tem. Quem tem sala, levanta o dedo polegar. A mesma mão. Nossa, é difícil. Dói minha mão. Polegar. Agora, quem tem banheiro, levanta o mindinho. E quem tem... Deixa eu ver. Já falei cozinha, já falei sala, já falei banheiro. E tanto o pasto, mesmo que seja do irmão, junto, mesmo que for só seu, ou que seja seu e do seu irmão, vai levantar o dedo anelar. Anelar é aquele que costuma vir com o anel. É esse aqui, ó. Perto do mindinho. Vocês têm esses quatro cômodos na casa, né? O dedo mesmo. Se seu quarto for junto com a da sua mãe ou do seu pai, não tem problema não. Você levanta também, tá? Não tem problema nenhum não. Então, você tem esses quatro, né? Quatro cômodos. O que você está perguntando? O que você está querendo com isso, professora? Vocês vão nesses quatro cômodos. Quatro cômodos. Um de cada vez. A ordem, você escolhe. Tá? E vai fazer para mim 40 polichinelas em cada cômodo. Pode levar o celular? Não, não precisa não. Não precisa não. Um, dois, três e... Aventura! Ô, professora... Como é que eu estou abrindo e desligando o microfone? Agora, como é que eu estou? Vai para o seu polichinelo, Marisa. Ô, professora, eu não vou poder ir na minha cozinha, porque tem uma escada para descer lá. Não, mas se você não pode descer a escada, fazer para o seu polichinelo lá e ter isso que é normal, não? Ô, professora, eu não vou poder fazer para o seu polichinelo. Gente, eu estou escutando a Jennifer. Pode falar, Jennifer. É porque não tem como eu ir na minha cozinha fazendo polichinelo, porque tem uma escada para descer. Não, é para ir fazendo polichinelo, Jennifer. É para você ir no cômodo e lá no cômodo você fazer o polichinelo, entendeu? Olha, Alice, por que você não foi? Por que o Daniel não foi? Por que o Bernardo Souza não foi? Ô, professora, mas eu já fui, só eu já fui. Como que você já foi, sendo que são 4, 8, 12, 16, 160 polichinelo? São 40 polichinelos no quarto, 40 polichinelos no banheiro, 40 polichinelos na cozinha, 40 polichinelos no quarto. Bora! Você não fez 160 polichinelos em casa? O Bernardo já terminou, eu trouxe. Gente, não vem com essa não, porque 160 polichinelos em menos de um minuto não dá não, tá? Vocês estão me comendo polichinela aí. São 160, 4, 8, 12, 16, 40 mais 40, mais 40, mais 40. Senhora Duta Machado, cadê você? Estou te esperando. Faz a brincadeira, pronto. Chegou. No banheiro agora. Levanta essa mão direita, dona Maria. Você tem 60? Tem 60, gente, é 40 polichinelos em cada ano. Aula 10. E aqui, ó, quem não for fazer as minhas aulas, eu vou conversar com a coordenação, coloca isso aí, não precisa ir na minha aula não, né? E só pra marcar a presença, eu quero ser... Ó, movimentando. Tá bom, então. Acabei, professora. Já fiz, professora, já fiz. Acabei. Gente, acabei, acabei. Acabei, professora. Acabei, morto, mas acabei. Morto, mas acabei. Muito bom, Thiago. Foi bem fácil. Professora, com as pernas doloridas, não é conseguir acabar. Isso aí, Caleb. Ô, professora. Olha aí, você tem uma cara que eu acabei. Foi bem fácil, tá? Pronto. Ô, gente, quando vocês começam a falar tudo junto, eu não escuto ninguém, viu? Eu sei que eu desliguei a câmera. Obrigada. Quem avisou, acho que foi o Luiz que falou. É você que atrapalhou o telefone. Professora. Como a câmera tá desligada pra mim? É, não, o Luiz falou. Eu falei pra ele assim, não, eu sei que eu tô desligada. É. Só porque eu dei uma fraquinha. Ah, achei que era bug. Obrigada. Não, a internet deu uma fraquinha, deu uma fraqueza aqui, aí eu fui desliguei a minha câmera, mas eu já tô voltando. Tô esperando aqui, deixa eu ver quem voltou. A Júlia morreu, mas passa bem deitadinha. Ah, eu tô me induzindo por ti. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver, apareceu. Nós vamos fazer a nossa competição, né? O quarto ano. Aê, que é uma turma muito grande. O Bernardo, eu já conversei contigo, Bernardo. E aí, nós vamos fazer meninas contra meninos, né? Da última vez, quem venceu pra mim? Bernardo Samuel? É, acho que é a menina. E as meninas? Meninas. Eita, Bernardo Samuel. Meninas. Então, hoje, nós vamos ver então se vai ter uma revanche ou se o pódio ainda permanece com as meninas, tá? E aí, nós vamos começar aqui, ó, pegando Tiago Marley contra... Eu. Tiago Marley contra... Pia. Uhul! Tiago Marley contra Pia. Só quero os dois de áudio ligados. De áudio ligados. Vou fazer um combinado com vocês. Quando eu fizer assim, ó... Significa que você pode torcer pra menina ou pro menino que você... Que vai lá responder pra vocês. Quando eu fizer assim, significa que é pra encerrar, tá? Beleza? Então, ó, pode torcer agora. Momento torcida. Vai, Tiago Marley contra Pia. Meninos. Meninos. Meninas. Meninos. Gabriel, já acabou o momento. Ô, gente, difícil, hein? Vocês não entendem as regras, não? Muito bom. Vamos lá. E agora eu quero Beatriz e Tiago Marley com os áudios ligados. Podem ligar. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Então, Bia, vamos começar com você. Escolha um número, minha querida. De 1 a 12 vai aparecer aí já, já. Professora, peraí. É porque a Larissa... Bia. Bia, gente. O microfone ligado. Bia, gente. Bia. Obrigada, Bernardo. Gente, então aqui, ó. Só a Bia e o Tiago, tá? E aí, se você quiser passar a resposta pra Bia, pode escrever assim, ó. Ou pro Tiago e colocar assim. Você não pode falar, tá? Você tem que colocar aí na tela pra ver se você ajuda. Então, vamos lá, Bia. Escolha o número, minha querida. 8. Vamos ver o 8. Número 8. Gente, perguntas são difíceis mesmo, tá? Mas vocês vão aprender com as perguntas também. Bia, por que os cavalos na fase inicial do sono dormem em pé? Leia aí as duas opções e me fala. A resposta correta. Leia voz alta. Você escolhe, você escolhe. Por que o cavalo, na sua fase inicial do sono, dorme em pé? A lei que eu tô lendo, que você é. Tá, vou contar até 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, professora, eu acho que é a segunda. Então, lê pra mim o que que fala na segunda? Eu acho que é a segunda. Então, lê pra mim o que que fala na segunda. Porque são lentos para se levantar, sendo assim, podem ser pegos mais facilmente. Não, ou a primeira. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Primeira opção. Eu tive que chegar a aula. Porque são prejuiciosos e se deitarem, gastam muita energia para levantar, né, Bia? Vamos ver. Não é, Bia. É a segunda opção. A segunda opção, Bia, ela fala que os cavalos, na fase inicial do sono, eles permanecem em pé. Por quê? Eles são muito lentos. Os cavalos, eles não são rápidos, igual a gente vê em muitos, em muitos filmes, né? Ou em desenhos. Eles são lentos. E aí, nessa fase inicial do sono dele, ele dorme em pé. Por quê? Se, por exemplo, a Bia é um leão e a Bia vai lá tentar pegar esse cavalo para servir de alimento para ela, porque a Bia é um leão, uma leoa, vamos dizer assim, uma leoa, o cavalo dá tempo, ó, pé no caminho de correr. Quando vocês encontrarem um cavalo deitado, dormindo, significa que ali é o lugar que ele se sente confiável. Ele confiou naquele ambiente, ele confiou naquele ambiente para deitar e dormir. Beleza? Vocês já sabem disso aí. E agora eu quero o Tiago me escolhendo para o próximo número. Professora, peraí. Tá, eu escolho o número... Eu escolho o número... É... 3. Número 3. Não, é... Já foi, já foi o número 3. Tiago, quantos jogadores formam uma equipe de rugby? 20 jogadores, 10 jogadores ou 15 jogadores? 10 jogadores. Vamos ver. Não, uma equipe de rugby joga... Uma equipe, um time de rugby, ele tem o equivalente a 15 jogadores em uma equipe. Imagina esse tanto de gente num campo e aquele esporte sensacional, né? O professor... Ninguém marcou... Ninguém marcou... Como é que fala? Ninguém marcou o ponto agora. Para quem perguntou, eu acho que pela voz é a Manu. Foi isso mesmo, Manu? Otávio. Otávio? Eu achei que era a Manu. Rugby, Otávio. É um esporte, tá? Ele é um esporte coletivo, ou seja, ele é um esporte que tem muitas pessoas, mais de duas pessoas, e que ele é de intenso contato físico. Como assim? É um esporte que a gente vai trombar um no outro. Por exemplo, eu vou chegar lá no Miguel e vou fazer assim no Miguel, né? Claro que não é assim não, tá, gente? É só para vocês entenderem o que é em contato físico. Vou encontrar no Miguel, para me pegar a bola do Miguel. Enfim, ele é um esporte que é de combate, frente a frente ali, entendeu? Professora. É tipo futebol americano? Tipo futebol americano. Na hora que eu falo. Tipo futebol americano, exatamente. Aí o rugby é isso, Otávio. Depois vocês pesquisem aí, porque, gente, é um esporte sensacional. O esporte, ele veio da Inglaterra, tá? Ele é uma variação do futebol, que antes o rugby chamava rugby futebol. Então, ou seja, imagina um esporte onde o futebol é um esporte de contato. E aí, o esporte já é um esporte de contato, né? E aí, só que algumas vezes, alguns contatos, por exemplo, é falta no futebol. Talvez se eu dar uma rasteira no Miguel no futebol, eu vou ganhar cartão vermelho. Mas, possivelmente, e aí eu vou deixar para vocês descobrirem, o rugby, às vezes, eu dar uma rasteira no Miguel, pode ser considerado uma coisa normal. Entendeu? Então, vamos lá. Professora, na hora eu tinha pensado competição de quem monta cubo mágico primeiro, que tem um cubo mágico que se chama cubo de rubik. É quase igual. Né, não. Agora, vamos lá com os meninos. O Bernard, o Bernard está aí? Bernard Martins contra... Bernard está aí? Maria Clara. Bernard contra Maria Clara. Ah, só que o Maricola abriu. Lembra, finalmente. O que você falou, Bernardo? Pode ativar o áudio de Maria e Bernard. Bernard? Bernardzinha, já está aí? Eu já estive. Cadê você? Sua voz está diferente? Estou sim. Nós vamos começar agora. Quem foi a última a responder? Foi o Tiago, né? Tiago. Os meninos. Isso. Então, quem começa agora escolhendo os números é o Bernard. Pode escolher um número, Bernardzinha? Vai aparecer ainda, tá? Aí, vê se está aparecendo agora. É, dois. Número dois? Vai aparecer. Vamos ver. Número dois, Bernard. No filme Divertidamente... Não está aparecendo. No filme Divertidamente... Qual o local... Eu estou lendo para você, tá? Mas eu vou apresentar de novo. No filme Divertidamente... Qual o local... Apareceu? Qual o local as emoções ficam? Vê se apareceu aí. Está carregando. Apareceu? Ainda não. Apareceu para você, Maria? Para mim, apareceu, professor. Então, eu vou te falar as opções, Bernard. No filme Divertidamente... Qual o local as emoções ficam? Ela fica no cérebro? Ela fica no coração? Ou ela fica no estômago? Onde as emoções ficam? Eu acho... Eu acho que é... O coração. O coração? Vamos ver se é o coração. Não é o coração, Bernard. As emoções no filme... Ela fica no cérebro. Não só no filme, tá, gente? As emoções que a gente sente... Raiva, alegria... Nojo, medo ou tristeza... Ela está no cérebro. Ela está no cérebro. O coração... Só sabe aqui, ó... Eu vou enviar o sangue. Mas as emoções estão aqui, ó... Aqui dentro. Existe um campo no seu cérebro que eles são responsáveis pelas emoções. Eu tenho uma bolinha com todos eles. Desculpa, Bernard. Já sabe onde ficam as emoções, hein? Dona Maria. Qual o número, minha querida? Para você chamar... Maria, qual o número? Deixa eu falar, né? Número 12. Qual, Maria? 12. Vamos ver lá o 12. Maria, quais desses animais são canhotos? Para quem não sabe o que é canhoto, é quando uma... Não vou falar pessoa, porque se é animal, né? Canhoto é quando utiliza o lado esquerdo do corpo nas coisas. Peraí. Canhoto é o animal, vamos dizer assim, né? Que utiliza o lado esquerdo do corpo. Animal, pessoa, enfim. Que utiliza mais o lado esquerdo do corpo. Mas, por exemplo... Quais dessas opções? Gente, é a Maria. A professora que utiliza o lado contrário do corpo. A professora que utiliza o lado contrário do que normal, mãe. Quem, novamente, interromper sem a Maria responder, porque eu achei que era a Maria que estava respondendo, porque eu não consigo visualizar quando a tela está compartilhada, eu vou ter que retirar da sala, porque a gente já fez o combinado. E obrigada. Foi uma das outras meninas, não foi eu. Hã? Hã? Foi uma das outras meninas, não foi eu. Não, antes da Bia. A Bia talvez estava tentando me ajudar a formular a frase. Ok, mas teve alguém que estava falando uma outra coisa que não tinha nada a ver com o que a gente estava falando. Dez. Nove. Macaco. Hã? Macaco. O animal que utiliza mais o que é o canhoto da vez aí, que na maior parte das vezes você vai ver ele pegando alguma comida, se coçando, é o urso polar, aquele urso que vive na neve. Eles são canhotos. Eles são canhotos. Olha que loucura. Pode falar, Marcela. E agora nós vamos levantar. Marcela, pode falar. O que é a senhora? Aqui. Você sabia que eu sou canhota? Muito bom. Excelente. Fiquei esperando esse tempo todo para errar. Nada. O que é isso? Você não sabia. Eu fiz perguntas difíceis. Gente, vamos lá. Agora nós vamos fazer quatro exercícios. Beleza? E exercícios conjugados. Professora, o que é conjugado? Exercícios que nós vamos fazer juntos. Então, ou seja, eu vou fazer dois exercícios. Vou falar com você dois exercícios e você vai fazer ele, tá? Ô, professora, a minha câmera não está conseguindo ativar ela, mas eu estou fazendo os exercícios, tá? Tá bom. Quem é que está no acesso da Amanda aí? Eu não consigo saber pela voz. Luiz. Luiz. Beleza. Primeiro. Agacha, pula. Chuta, chuta. Do lado com dois... Chutar dois chutes com a perna direita. Isso. Aí você agacha, pula, dois chutes com a perna esquerda. Aí agacha e pula, dois com a direita. Agacha e pula, dois com a esquerda. Combinado? Vamos colocar o tempo. Se preparem. Eita, eita, eita. Vocês vão fazer até o tempo acabar, tá? Não é pra parar. Um, dois, três e já. Bora! Começou. Agacha. Ui, aí eu caí. Dois chutes com a direita. Agacha, pula. Dois chutes com a esquerda. Agacha, pula. Dois chutes com a direita. Deixa eu ver. Não quero essa mão na parede não, hein? Não quero ninguém encostando em nada pra dar chute. Aqui, ó. Segura aqui, ó. Eu quero equilíbrio. Vamos dar o exercício agora. Dois agachamentos, dois pulos, dois chutes com a direita, dois chutes com a esquerda. Olha aqui, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Beleza? Bora! Dois, dois. Dois agachamentos, dois pulos, dois chutes com a perna direita, dois chutes com a perna esquerda. Dois agachamentos, dois pulos, dois chutes com a perna direita, dois chutes com a perna esquerda. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vai até acabar, né? Um, dois. Mais uma, tá bom? Um, dois. Um, dois. Bora, bora! É até o tempo acabar. Vocês estão bonitinhos demais, gente. Vamos, vamos, vamos! Quinze segundos pra acabar. Muito bom, Julinha. Boa, Bia. Boa, Brenda. Que bom que você encontrou um lugar, Lavinia. Boa, Caleb. Boa, Tomás. Boa, Enzo. Muito bom, gente! Agora, segunda remessa de exercício. Vamos lá? Como que vai ser, professora? Olha aqui, ó. Eu vou chutar de joelho lateral, ó. Tá vendo, ó? Eu só chutar de minha perna. Tá vendo, ó? Só jogo a minha perna pro lado. Só, Tiago, o que que eu vou fazer, ó? Um, dois. Um, dois. E depois, mais dois pra frente. Por isso que eu falei pra vocês que é pra fazer de lado. Presta atenção na minha perna, ó. Um, dois. Um, dois. Depois, ó. Um, dois. Um, dois. Então, fica assim, ó. Não faz ainda, não. Presta sua atenção, ó. Beleza? Se prepara, hein? Um, dois, três. E... Já! Bom pra movimentar. Eu quero isso rápido, tá? Não quero ninguém que me estivesse passando no shopping, não. Eu quero isso rápido, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Sem passeio no shopping, hein? Acelera isso aí. Sem passeio no shopping. Acelera. Rodrigues? Sem passear no shopping, Rodrigues. Levanta, Rodrigues. Anda, Rodrigues. Anda, Rodrigues. Sem passear no shopping, bora. Bora, Bernard. Bora, Bernard. Acelera, Bernard. Pessoal, meu joelho tá doendo. É, né? Sei. Sei. Pula aí. Deixa eu ver quem é essa daqui. É a Lavínia? Lavínia! Pula mais! Para, gente! Tchau! Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Gente, vamos, gente. Vamos, cinco segundos. Vamos, 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 vamos. Para não. Boa, Bernardo e Samuel. Professor. Ô, Luiz. Você tá me enrolando, Luiz. Ô, professor. Ô, Vitão. Ô, Manu. Professor. Vocês estão chiques demais, hein? Todos vocês estão brilhando. Pois não, Bernardo? Eu não posso fazer muito porque eu tenho problema de respirar. Eu tenho que tomar remédio todo dia. Aí eu fiz um... Eu vou perguntar seu paizinho lá, tá bom? Pode. Mas eu consegui fazer alguns. Tá bom. Eu tô precisando de conversar com ele. Professora. Todo mundo bem aí? Vivo? Professora, eu queria agora... Eu tô vivo. Eu tô vivo, né? Quase. Eu tô vivo. Ó, quem tiver vivo, levanta os dedos. Quem tiver vivo, mas passa... Morto, mas passa bem... Levanta os braços. Professora. Próximo exercício, gente. Eu já vou só pedir pra colocar, pra pegar o objeto, pra gente não atrasar, tá? Professora. Eu sei que a Jennifer e a Gabi não precisam de pegar, porque eu tô conseguindo ver, tá, gente? Quem tem uma cama igual tá ali, a Jennifer e a Gabi, que tem uma cama perto, não precisa de pegar uma cadeira. Agora, se você tiver aí, do seu lado, cama, sofá, não pegue cadeira. Agora, se você não tiver isso aí, vá lá pegar uma cadeira, por gentileza. Eu vou falar quem vai se sentar agora, tá? Professora, tem cadeira e sofá. Você escolhe, então. Eu prefiro que... Eu prefiro... Eu prefiro... Gente, só um pouquinho. Gente, eu prefiro que vocês escolhem. Gente do céu. Complicado. Se pra falar tem que levantar a mão e isso aí vocês não estão escutando, fica difícil. Eu tô tentando dar a instrução do próximo objeto que vocês têm que pegar pra fazer o exercício. Se vou aí perto de você, tem sofá ou cadeira, escolha o que tá mais firme na parede. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou ter que aparecer pra você, que eu vou ter que colocar... A cama também que eu tô aqui. O sofá. Beleza? Olha lá, ó. Eu tenho uma coisa aqui perto. Agora, se a sua cama não tá encostada na parede, então arrume outro objeto que esteja encostado na parede, tá? Pra não escorregar. Então, os próximos a se enfrentarem agora, será... O menino aqui é o dos reis. Eu, por favor. Rafael dos... Rafael dos reis contra... Eduarda. Rafael dos reis e Eduarda estão aí? A Duda, eu vi que tá. O dos reis também, né? Tô. Duda, tá aí? Cadê você? Eu tô aqui. Beleza, Duda. Duda e dos reis estão me ouvindo, né? Tô. Tá, agora quem começa é as meninas, né? Duda, quando aparecer na sua tela aí, minha querida? Escolha o número. Qual o número que você vai querer? Professora, não tá aparecendo. É, quando aparecer? Porque tá carregando ainda. Aparece de imediato, não. Gente. Qual o número, Vi? Ô, Duda, não saiu, não. Eu vou querer o número 4, professora. Número 4? Número 4. Passou a vez. Dos reis. Número 6. Número 6. Número 6. Não passou por isso, tá? Número 6. Dos reis. Quanto tempo dura uma partida de futebol? 40 minutos. Dois tempos de 40? Peraí. Não, de 50, então. Dois tempos de 50? Uhum. Não é dois tempos de 50. O futebol, gente, ele tem a duração de dois tempos de 45 minutos. Primeiro, quando eu falar já, eu quero o quê? O Iron me responde quanto que é 45 mais 45. Eu sei, essa aqui é fácil demais. Iron, já? Professora, eu não tô conseguindo ouvir. Iron. O quê? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, a Julia não... Professora, eu vou ter que sair, hein? Não, professora. Você me aceita porque eu não tô conseguindo te ouvir. Sim. Eu tô conseguindo te ouvir. Eu acho. O Iron, quanto que é Iron? 5, 4, 3, 2, 1... E... Alice, 45 mais 45. 90, professora. 90, ou seja, uma partida de futebol tem 90 minutos. Que são dois tempos de 45, tá? Então, quem vai... Quem vai escolher o número agora? Quem? Só hora, eu posso ir, né? Eu posso ir, professora? Eu posso ir, professora? Sim, eu... Gente, eu vou começar a remover aqui, vou começar a falar o nome agora, quem eu vou remover da sala. Quem é o menino que vai responder? Não, um dos reis não, não é o menino não, é a menina, né? Não é a menina? A professora. A menina e o menino já respondeu. Já respondeu? Ah, é verdade, obrigada. Então, os próximos agora são... Manu... Não era pra ter me xílio, não. Mas obrigada. Manu contra Matias. Manu... Escolha o número. Escolha o número. Um. Número um. Manu, quem é esse personagem? Sherlock Holmes. O Hércules Coirante. É alemão, tá, gente? Eu não sei falar o nome daquele segundo ali, não, mas... É o que eu consigo... Não é pra pesquisar na internet, não, viu? Eu tô vendo aí a página mudando a cor no seu rostinho aí, tá? Hã? 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 Quem é? Cês? Hã? Como é que fala? Letra A, como é que fala? Sherlock? Eu não sei falar direito. Holmes. Repete com o mesmo, Sherlock. Isso, Holmes. Certa resposta, o Sherlock Holmes. Ele é um... Ele é considerado o maior detetive. Riquitíssimo. E, professora, eu nem conheço esse personagem. Eu vou te explicar agora. Só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu acabei de remover um aluno da sala. Eu avisei, avisei e avisei. Por não cumprir a regra. Eu já tinha avisado na coordenação. E não foi a primeira vez que aconteceu isso. Chegou ao ponto do Arthur ter que pedir pra pessoa fazer silêncio. Não vou expor. Mas está registrado aqui que eu removi por não cumprir as regras. E não é só hoje, não. É nas outras aulas também. Apareceu até um bilhete aqui pra mim. Então, por favor. Eu tô tentando fazer de tudo pra nossa aula ser legal. É uma das únicas aulas que vocês não precisam de ficar copiando o tempo todo. Não precisa de ficar pegando o livro pra ficar o tempo todo escrevendo. E eu tento trazer a aula legal todos os dias. Uma aula que não fique chata, que não fique maçante e que não fique repetida. Mas tá difícil. Pra isso rolar, eu preciso que algumas regras sejam incumpridas. E eu já falei a importância das regras pra vocês. E vou falar o exemplo de novo. Se você vai ao banco e tiver algum objeto metálico na sua bolsa, você não entra. Você não passa na roleta. Então, por favor. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de ser desagradável. Não é do meu perfil fazer isso. Eu me sinto extremamente incomodada. Só que chegou no limite. E vocês estão no quarto ano e compreendem perfeitamente as regras. Eu espero de coração mesmo não ter que repetir essa ação. Porque não é legal. Mas foi necessário. Quem é o próximo que vai escolher o número? Eu até perdi quem respondeu agora. Foi Manu. Aí agora é o Rafael... Por favor, por favor. Matinho. A professora apareceu que tinha que avançar uma casa. Sim, eu vou avançar. Manu, eu ia te perguntar também se você escolhe o Mário ou o Luíde. O Mário. Beleza. As meninas estão na frente. Manu, e para quem não conhece... Sherlock Holmes é um detetive importantíssimo. Ah, importantíssimo não. Perdão. Usei a palavra errada. Sherlock Holmes é um detetive fictício, quer dizer. O que é fictício? Ele não existe na vida real. Só no caso, nos filmes ou nas séries. E ele desvenda casos... Assim... Sensacional, gente. Inclusive, tem a série na Netflix, tá? E aí, quem tiver interesse de ver... Vai ter que primeiro perguntar o seu responsável se você pode ver. Tá bom? Mas vale a pena. É um filme, assim, excelente. Tá? Matias, pode falar agora. Ô, professora... Eu quero o número... Eu quero o número 5. Tá bom. Pode? Pode ler pra mim, Matias? Pode ela pra ler. Pode ela pra ler pra você. Você quer o que eu leio pra você? Aham. Matias, a cada quantos anos são realizados os Jogos Olímpicos? 3 anos, 4 anos ou 5 anos? 4 anos. 4 anos. Parabéns. Avançou uma casa. O Luíde é dos meninos. Excelente. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Os Jogos Olímpicos, ele acontece a cada 4 anos. Ano passado, era pra se ter os Jogos Olímpicos. Mas não teve por causa da pandemia. Então, esse ano, os Jogos Olímpicos de 2020, vai ser passados em 2021. Em julho, de julho até agosto. Jogos Olímpicos é um evento esportivo muito, 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 muito top. Vou falar assim com vocês. Muito top, tá? Pode falar aí, Maria. E aí, nós vamos fazer o exercício, tá? Maria e depois o Bernardo Samuel. E aí, eu vou escutando a vocês. Pode falar, Maria. Ô, Manuda, quando eu vou fazer o vídeo da sala, ele não consegue entrar mais? Hoje, não. Só na próxima aula. Nossa Senhora. E confundi uma coisa. As meninas eram bonequinho verde. É, não, a Manu escolheu o Mário. Não, Manu. Não foi, não? Não foi isso, não? Ela escolheu o Mário. Ela escolheu o Mário. Tá bom? Ok. Hoje, você é o Mário. Pode falar, Bernardo Samuel. Na hora que o Bernardo Samuel... Não fala nada, não. Ah, tá. Vou passar o exercício e escuta a Lavinha e depois a live. A live foi ótimo. Gente. Exercício de braço. Peraí. Eu vou só me dar aqui. Eu acho que vocês já fizeram, né? Eu vou continuar. Aí, peraí. Ai. Ó. Tá aqui. Tô aqui, né? Perninha aqui, ó. Perninha, o pé do chão e meu joelho dobrado. E olha o que que eu vou fazer, ó. E minha mãozinha aqui, ó. Joelho perto do rosto e volta. Joelho perto do rosto e volta. E aí, ó. Eu faço esse movimento. Tá vendo? Terminou que nós vamos ir lá pra cadeira ou pra cama. Combinado? Eu quero que vocês façam. E olha como é que vai ser a contagem. Olha. Tô aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eu quero vinte vezes. Um. No já, hein. Dois. Dois. E fora. Quero ver quem vai terminar primeiro. Vamos, vamos, vamos. Vinte vezes. Vinte vezes. O bumbum não vai no chão. Eu não ouvi direito o que que você disse pra fazer. Não entendi, Pedro. Boa, beleza, Mari. Oi, Pedro. Pedro deixou o tablet cair no chão, aí estragou a tela. A gente colocou no telefone. Aí a gente não sabe o que é pra fazer. Vocês estão me vendo? Estão. Ah, tá. Ah, eu falei que aqui, ó. Já acabei. Já acabei. A gente vai colocar a mãozinha aqui. Acabei. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho, só pra me passar pro Pedro. Não entendi. Só um pouquinho pra me passar pro Pedro que tem que fazer. Pedro vai colocar a mão aqui, aí o pé fica no chão e o joelho dobrado. Mas o bumbum não vai no chão, tá? Aí, ó. Vai colocar, levar o joelho lá perto do rosto, ó. Um. Dois. Três. Até vinte. Faz aí, quando terminar, pra pegar ou a cadeira, pegar a cadeira, ou ir pro... Ou se tiver um colchão, ou um colchão, não, Jesus. Uma cama, um sofá. A gente fazia pro pessoal de baixo. Eu também já fiz. Só o joelho, Pedro. Leve o joelho em sentido do seu rosto, que eu tô te vendo. Imagina que seu joelho vai te dar uma joelhada no rosto. Eu vou chorar. Leve isso. Isso, isso, isso mesmo. Isso. Pronto. Gente. A flexão de braço. A flexão de braço. Ela. Lá, enfeita no chão. Pra algumas pessoas, ela é mais difícil e algumas pessoas não fazem ela certa. Então, eu vou ensinar vocês a fazer a flexão de braço. Deixa eu tirar o plano de fundo aqui. E aí, eu vou ensinar vocês a fazer a flexão de braço mais fácil. Tá vendo? Ó, quem tiver a cadeira, apoia a cadeira lá na parede. E quem não tiver com a cadeira, coloca a mão, deixa a mão aí no... Pode ir na cama, né, professora? Na cama ou no sofá, tá? Pode falar. Lays, Lays, não Lavínia, perdão. Pedrão, fez aí, Pedrão. Valeu. A gente vai dar a Lavínia, Lays. Professor, eu já falo um negócio sobre os Jogos Olímpicos. E ano retrasado em 2019, a gente fez. Que chique. Na escola. Não foi comigo, não, né? Não foi comigo? Ah, sim, foi o Jynx, né? Eu tenho a blusa de Jynx aqui. Ah, mas hoje. Eu deixei. Eu deixei. Eu deixei. Ó, só um pouquinho, Lays, eu já vou te escutar, mas só um pouquinho. A minha mão vai ficar lá na cadeira. E olha, o meu rosto vai aproximar do... Como é que chama? Do assento, ó. Então, eu faço isso aqui, ó. Isso, isso. Isso, isso. Combinado? Enquanto eu vou escutar a Lays, Lays, vocês vão fazer 15 flexões de braço, levantar e 15 polichinelos. Até meu tempo acabar. Preparem-se e... Quantas bolichilas? Oi, pode falar, Lays. 15 e 15. Pode falar, Lays. Não queria falar, não. Ah, você tá com a mão levantada. Enzo Bento Assoli. Bora. Pode falar, Enzo. Vamos, vamos, vamos. 15 flexões de braço, levanta, faço 15. Boa, gente. Quem sabe fazer igual o Victor tá fazendo, pode fazer. Bernardo, meu querido. Bora, Bernardo Souza. Enzo, pode falar, Enzo. Você que tá com a mão levantada. Tava com a mão levantada. Profe, eu vou fazer um negócio no... Isso, isso, Miguel. Quantos polichinelos? 15 e 15, gente. Ô, prof. Oi, Enzo. Enzo? Eu esqueci o que eu ia falar. Não tem problema, não. Gabi, pode falar. Até meu tempo acabar. Tô vendo gente dançando. Ô, senhorita Sofia, Mendes, cadê? 15 flexões de braço, 15 polichinelos. Até meu tempo acabar. Gabi, pode falar. Ô, professora, calma só. Ô, pai, não faz aula de inglês agora. Agora a aula deles vai... Deixa eu ver a próxima. Ô, gente, a nossa aula já acabou, né? Meu Deus do céu. Fica atrasado. Eu já esqueci disso, misericórdia. Beijo pra vocês. Eu tô atrasando vocês. Tchau. Tchau.